Passeio Estamos cantando, vai fazer dois anos juntos O Senhor tem nos aprovado, o Senhor tem nos abençoado Estamos aqui esta noite Para apresentar o nosso trabalho Amém? Aleluia, nós vamos louvar o Senhor junto A minha esposa que também está ali Não posso me esquecer dela, se coloca em pé Uma testa de Deus no meu caminho O Senhor voltou Luta junto comigo a todo momento Aleluia, chora às vezes comigo Oramos E o Senhor tem nos abençoado